O título desta reflexão que pediram dar-lhe o título é os desafios da evangelização. E vamos considerar seis desafios que a evangelização no nosso tempo nos põe. Primeiro, é a nossa união pessoal a Cristo. Primeiro, na fé, que é a atitude que nos torna possível uma relação viva com o Senhor e por Ele com a Santíssima Trindade, mas também no amor. Cristo ou se ama ou a gente nunca perceberá o dinamismo do cristianismo. Eu costumo dizer que a Deus é mais fácil amá-lo do que percebê-lo, do que conhecê-lo, não? E é. Quando a gente investe todo o nosso esforço, a partir da nossa inteligência racional, para tentar perceber... Isto com uma ajuda de Episcopális vai funcionar melhor. E esta relação viva com Jesus Cristo faz-nos tomar a sério que Ele é o único enviado. É o primeiro enviado e é o único enviado. Cristo é o grande evangelizador. Ele próprio fez questão em exprimir isso aos seus discípulos e neles, a todos aqueles que haviam de acreditar nele. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A missão é a mesma. É uma frase carregada de consequências. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Aqui, tocamos no mistério. Porque só sabemos porque é que o Pai o enviou, por ele, Jesus. Mas dá para perceber que é uma expressão radical do amor de Deus pela humanidade. Esta é talvez das coisas mais belas da história da salvação. Apesar do pecado do homem, ele próprio também, uma incógnita para nós, Deus nunca desistiu. Nunca houve nenhum momento. Há textos do Antigo Testamento que dá a ideia que sim. Que Deus diz a Moisés, olha, este povo não presta, não é? Vamos dar cabo dele e vamos fazer outro, não é? Há mesmo um texto muito bonito que é Moisés que lembra a Deus, olha lá, isso não pode ser. Tu serias contraditório contigo mesmo. Mas apesar destes textos que são contrastantes, exatamente para sublinhar a verdade central, é que Deus nunca desistiu da humanidade. Nunca desistiu de fazer do homem um parceiro de vida e de plenitude. E é por isso que nos envia o seu Filho Jesus, o seu Verbo Eterno, que para nós se encarnou na figura de Jesus de Nazaré. Portanto, o envio do Verbo na encarnação é uma expressão deste amor radical de Deus pela humanidade, por todos os homens. Ora, quando Jesus diz, como o Pai me enviou, eu vos envio, penso que isto está carregado também de densidade. O Senhor não enviou os discípulos porque havia uma tarefa para cumprir, havia um programa para realizar. O Senhor enviou os discípulos porque quer estender e fazê-los partilhar daquele amor intenso pela humanidade que o levará depois a dar a própria vida por eles. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E portanto, todos aqueles que o Senhor enviou e são enviados porque fazem um com Ele, são filhos do Pai, como Ele é filho do Pai, continua este dinamismo radical, misterioso para nós ainda, da expressão de um amor infinito de Deus pela humanidade. Nós corremos o risco, porque vivemos numa história concreta, e de distinguir entre pessoas que já conhecem Cristo e aqueles que não têm nada a ver com Ele. O Conselho Vaticano II, na Rádio E. Desperso, lembrou-nos uma coisa muito importante. Ao fazer-se homem, Cristo marcou, tornou-lhe uma presença misteriosa no coração de cada homem e de cada mulher, desde o princípio do mundo até o fim. Independentemente de o conhecerem, de não conhecerem, de acreditarem nele, de não acreditarem. Há uma marca. Os padres da igreja, concretamente de São Irineu de Leão, mas outros falam desta marca do verbo eterno de Deus no coração de todos os homens, como uma semente do verbo. É a expressão que eles usam para explicar isso. É uma semente do verbo. Isto influencia, dá um ritmo à missão de todos os tempos. Nós não vamos anunciar Jesus a desconhecidos. Ele já lá está. Anunciar é, pura e simplesmente, levá-los a reconhecer essa marca do verbo, essa semente do verbo. E o facto de... Isto é uma verdade que, logo desde os primeiros séculos da igreja, se torna clara, no nosso tempo tivemos a sorte do Conselho Vaticano II a ter dito de uma maneira muito clara. Isto faz com que, quando nós somos enviados, como o próprio Senhor foi enviado, nós somos enviados a alguém que Ele amou primeiro. Antes da influência do meu testemunho e da minha palavra, Ele marcou-os. E não podia deixar de ser. Porque Ele morreu por todos os homens. Ele veio por causa de todos os homens. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Este é certamente o principal desafio da evangelização. João Paulo II, quando lançou o desafio de uma nova evangelização, tem este aspecto muito presente de reconhecer em cada homem e cada mulher do nosso tempo que eles já foram amados, não estão à espera de serem amados, já foram amados, são amados por Deus no Seu Filho Jesus Cristo. Segundo desafio da evangelização. O desafio do testemunho. Quando o Senhor envia aos discípulos, diz-lhes, ido por todo o mundo, sede minhas testemunhas. O que é que isto quer dizer? Neste tempo em que Jesus fala com os seus discípulos, envia o conhecer a verdade, a verdade viva, não se trata da verdade teórica, mas da verdade viva, do que se passava no coração dos homens, a maneira mais exata era o testemunho daqueles que tinham experimentado. Pensem, por exemplo, na ressurreição, isso é claro. Era importante que aqueles que anunciam que Jesus está vivo, que ressuscitou dos mortos, fossem testemunhas não era só para ouvir dizer, eles tinham sido testemunhas, eles sabiam o que diziam, eles comunicavam o que experimentaram. na serada escritura e na cultura hebraica, este testemunho é certamente o principal caminho da verdade. As testemunhas têm um lugar de relevo na própria estrutura da sociedade. e por isso mesmo também o pecado mais grave era um pecado que até Deus tinha dificuldade em perdoar. Eram as testemunhas que diziam mentiras, os falsos testemunhos. Isso nos nossos tribunais hoje acontece muitas vezes, porque é engraçado a ideia da testemunha como aquela que dá uma versão da verdade insufismável, porque viu, porque experimentou, porque tocou, porque fez a experiência daquela... mas é evidente, semente, está tudo estragado. No decorrer dos tempos em Israel, o testemunho de um era normalmente confirmado por um segundo e por um terceiro testemunho. Os judeus têm a ideia fixa dos três, é o nome perfeito. Mas a gente compreende, sobretudo quando eram dimensões misteriosas da vida, tudo o que dizia a respeito à relação com Deus e à presença de Deus no meio do seu povo, um testemunho tinha que ser confirmado. O próprio Jesus, acerca dele, diz que o seu testemunho também é confirmado. O Pai confirma o seu testemunho. E duas vezes aparece nos Evangelhos a voz do Pai a confirmar um segundo testemunho a confirmar o testemunho que Jesus dava do Pai. Portanto, o testemunho que ele dava. Eu diria que quanto mais misterioso é o objeto, o assunto do testemunho, mais se exige esta confirmação. A confirmação do... este conceito valoriza-se muito na Igreja primitiva, porque os apóstolos, os enviados, eles vão como testemunhas. E depois, na vida concreta das comunidades, é um período na Igreja do Ocidente e sobretudo na Igreja Romana, onde muitas vezes as pessoas são chamadas a dar a vida por Jesus. E é muito engraçado que não me dão a essas pessoas que num determinado momento de perseguição foram capazes de não negar Jesus e preferir morrer por Ele. Que nome é que lhe dão? Testemunhas. Porque a palavra mártir em grego significa testemunha. É o nome que lhe dão. As testemunhas. Aquelas que dão com a vida o testemunho da certeza interior, da intimidade interior que a fé lhes deu com Jesus. Quando Jesus envia os discípulos e lhes diz ide e sede minhas testemunhas. Ó meus queridos amigos, o Senhor não os manda a pregar uma doutrina, a realizar um programa, a defender uma teoria. Ou para isso havia emenda, até naquela altura em que, bem, e hoje também cada um tem a sua doutrina a comunicar e a explicar. E então, neste momento de crise em que nós estamos a viver, nunca tivemos tantos mestres com tanta doutrina, com tanta teoria para fazer passar. verdade, o Evangelho não é mais uma. Não foi para isso que o Senhor enviou os discípulos. Enviou-os para eles com a sua vida. A experiência vivida da relação com Cristo. Uma experiência misteriosa, mas real. e eles são enviados para serem testemunhas pela sua vida, pelo que foram e pelo que são. Este desafio da evangelização mostra-nos que a evangelização é muito mais de cumprir um programa ou de comunicar uma nova doutrina acaba por se comunicar, é evidente, porque o testemunho, mas é importante que ela seja comunicada com a força viva do testemunho. Não vos escondo que para todos nós, desde os sacerdotes aos catequistas aos pais, muitas vezes isso tem sido uma fraqueza da nossa missão. Seremos sempre testemunhas ou temos um programa para cumprir, uma doutrina para ensinar e pior se a ensinamos à nossa maneira. Não foi para isso que o Senhor nos enviou. O Senhor enviou-nos para darmos com a nossa vida a força de um testemunho para que aqueles que nos ouvem falar de Jesus sintam que Ele é vivo para mim, que eu vivo com Ele, que eu o tomo a sério. E, portanto, este é o segundo desafio da evangelização. Terceiro desafio. desafio da Igreja. A luta e a vitória sobre os individualismos e as perspetivas baseadamente pessoais. um dia destes, que foi um ano destes, já foi há algum tempo, eu raramente me escandalizo, não sou escandalizável, habitué-me a tudo e... mas houve um dia em que eu fiquei chocado. Estava num grupo de gente muito fiel à Igreja, não digo qual, se não era fácil identificar. E estávamos a comentar uma encíclica de João Paulo II. E há uma das pessoas do grupo que diz Ah! Esta é a teoria do Papa, nós podemos ter a nossa. Pá! O senhor que pensa é o Papa. Nós podemos pensar pela nossa cabeça. Meus queridos amigos, se alguma vez isso vos acontecer, de estar-lhes na vossa missão, com a vossa teoria pessoal, a vossa maneira de ver as coisas, cautela, está a vos afastar a uma velocidade incrível do projeto de Deus. este é o desafio da Igreja. É ela a grande enviada. Porque é ela verdadeiramente que se identifica com o senhor. Ela é o seu corpo. E quando o senhor diz que o pai me enviou, eu vos envio, ele refere-se à Igreja. naquela altura significada, ainda hoje o é, pelos apóstolos e por todos aqueles, na oração depois da última ceia, no capítulo 17, de São João, o senhor alarga este horizonte e diz, rezo por eles, os discípulos, e rezo por todos aqueles que, através da sua palavra, vão acreditar no meu nome. verdadeiro horizonte da Igreja. Lembrai-vos, certamente, que há na liturgia, estas coisas passam todas nos textos da liturgia, às vezes repetidamente, mas eles são tão habituais no nosso dia-a-dia que, às vezes, passa por eles, como diz o povo, como cão por vinho e vendimada. Nem damos pela beleza do que está expresso ali na oração oficial da Igreja. Há um texto da liturgia de que eu gosto muito, que é a profissão de fé no batismo, no crisma, na Vigília Pascal, sempre que a Igreja é chamada a fazer-me profissão de fé, a fórmula conclusiva é sempre a mesma. depois da expressão de cada um dizer eu creio, há uma fórmula que resume todas as outras e que, a meu ver, é a principal. Esta é a nossa fé. Como é que é o resto? Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja. Não é a minha fé. É a fé da Igreja. é a coisa mais bela, a me saber, mais exigente. Porque, reparem, a fé é uma coisa pessoal e a gente tem espontaneamente tendência e já é muito comum, eu encontro isso continuamente. Em que é que eu acredito? Como é que eu acredito? Não, não é isso. A minha fé é a fé da Igreja, dos apóstolos desde o princípio de dois mil anos de história. Uma fé comprovada com oração, muita oração, comprovada com o sofrimento, muito martírio, comprovada com a santidade, com muita santidade. Uma fé porque se lutou, pela qual houve muita gente que sofreu e que o Espírito Santo ajudou a sua Igreja a não se afastar dela. teve uma origem de sismas, de separações, de grupos que não eram capazes de aguentar. Mas o núcleo, o núcleo principal da Igreja de Jesus manteve-se fiel. A fé da Igreja. Meus queridos amigos, este é um desafio muito grande. quando nós somos enviados como Jesus foi enviado a sermos testemunhas, somos testemunhas desta fé maravilhosa, defendida, aprofundada, clarificada, mantida ao longo de dois mil anos e repito, por trás dela há muita oração, há muito sacrifício e sofrimento. Há muita coragem, há muito sentido de que somos membros de um povo que é o povo do Senhor. Não é cada um de nós que se identifique individualmente com o Senhor, é a Igreja que é o corpo do Senhor. o quarto desafio este é muito prático, mas é muito importante na Igreja de hoje, conciliar a organização e as estruturas da nossa missão com isto tudo, com a autenticidade. o Papa Francisco logo no dia em que foi eleito disse-me uma coisa que no primeiro momento até me escapou onde é que ele ia chegar, mas depois ele referiu-se outra vez ao... Ele disse que a Igreja não era uma ONG, lembram-se dessa expressão dele, que a Igreja não é uma ONG, não é uma organização não governamental. É, mas não é. Não é só isso. Esse é um dos perigos com que nós nos confrontamos hoje, todos os dias na nossa sociedade. Aqueles que respeitam a Igreja não a respeitam no seu mistério. é uma organização humana, forte, em certos casos considerada útil e necessária, outras vezes inevitável, mas humana. Eu tenho sempre, enfim, que os sociólogos me perdoem, penso que eles nos trazem, nos ajudam a conhecer a realidade da Igreja, mas sujeitar a Igreja a um estudo sociológico como se fosse um partido político ou um clube de futebol, não dá. Uma grande organização internacional não dá. Por trás da realidade humana de todos os dias da Igreja está o seu mistério. A seguir, o Papa Francisco fez uma pequena intervenção ainda naqueles primeiros dias, chamando a atenção, eu penso que por trás disto tinha já o grande desafio que é para ele neste pontificado, uma reforma dos serviços da cura do Vaticano, que nós precisamos das estruturas e das organizações, mas não lhe devemos dar nem a última palavra, nem a prioridade absoluta. Elas ou servem ou não servem. E no dia em que uma organização, uma estrutura, matar este carisma espiritual da Igreja e da sua mensagem, ela já está a fazer o contrário do que devia fazer. Isso é um problema real, não é? É um problema real. Na cura romana, que é agora um problema que está na ordem de dia, o São de Paz já nomeou uma comissão com cardeais de todo o mundo para estudarem o aperfeiçoamento daquele serviço enorme. Mas, meus queridos amigos, é uma máquina de tal maneira pesada, é uma organização de tal maneira complexa que corre seriamente o risco de perder esta prioridade prioridade absoluta ao conhecimento do Senhor, ao amor do Senhor, à prioridade absoluta das pessoas às quais nós somos enviados e desculpem a minha expressão, e aí que muitas vezes estão-se nas tintas para a perfeição da nossa organização. Elas precisam só desejam muito uma presença amorosa que possa ser a presença de Deus. Este perigo toca-nos também a outro nível. Eu, quando olho para a nossa cura e diz, Susana, tenho muito essa preocupação. somos uma organização ou somos uma força espiritual de anúncio. A nossa prioridade está neste amor de Jesus que é enviado às pessoas e que elas desejam. Uma coisa é certa, meus queridos amigos, quando as pessoas são tocadas apenas pela estrutura organizativa, não fica lá nada. Não fica lá nada. Fica mais quando são tocadas por um gesto, pode ser simples, pode ser até mal amanhado, mas um gesto de ternura, de amor de alguém que em nome da Igreja está com elas, sobretudo num momento difícil das suas vidas. quando foi o grande jubileu aqui, o grande jubileu do ano 2000, na preparação do jubileu pôs-nos um problema que era real. E aí os sociólogos ajudaram-nos, eles não... têm coisas boas, não? Que eles estão percam de vista que não somos o meu ENG, não é? mas ajudaram-nos nisso. Já nessa altura, e estamos no ano 2000, já nessa altura se começavam a sentir um sintoma social na nossa cidade, que era a dificuldade, foi uma emoção normal das pessoas quando têm problemas, têm inquietações mesmo espirituais, de onde o normal era ir à igreja bater à porta do senhor priori e falar com ele ou com alguém. Isso estava a acabar. As pessoas começavam a ter relutância, ou espontaneamente não o faziam. Não sei se o volume externo das igrejas assusta. E então começou-se a ter um fenómeno novo, que era uma busca de outros conselheiros. Aquilo que me deu primeiro nas vistas foi falsos bispos e falsos sacerdotes que apareciam com a sua obtesca de ajuda das pessoas. Mas depois foram as bruxas, os psiquiatras do outro lado, com um volume enorme de procura. Bem, nós na consideração do grande jubileu tivemos a intuição que talvez fosse bom encontrar um centro de acolhimento onde as pessoas fossem acolhidas e lhes desse uma resposta viva, autêntica, num lugar profano. As pessoas não tivessem que vencer a relutância de entrar pela igreja, tocar na porta do quartório, de ir à sacristia, quer dizer, isso... E, olha, foi uma coisa muito bonita. Não sei se vocês se lembram ainda, funcionou num edifício do Banco de Portugal, na Baixa de Lisboa, só não continuou porque o Banco não precisava do edifício, pô-lo à nossa disposição durante um ano e meio. Foi uma coisa muito bonita. Muitas milhares de pessoas passaram por ali. Olha, a coisa foi de tal ordem que num determinado momento nem estava previsto que houvesse sacerdotes ali, mas os leigos que acolhiam as pessoas começaram a sentir que, em algumas conversas, em algum acolhimento, aquilo desabruxava facilmente num sacramento, num diálogo de direção espiritual, de maneira que eu pedia a um ou dois sacerdotes que estivessem lá escondidos num dos gabinetes e quando fosse preciso estavam disponíveis para as pessoas. Resumindo, este desafio é a prioridade absoluta da caridade e do amor de sermos testemunhas e de irmos ao encontro das pessoas no seu momento de busca. no último estudo que se fez sobre a Igreja em Portugal, há uns meses atrás, há um dado novo que me surpreendeu e que eu ainda não compreendo, mas ainda não o tenho analisado. Foi uma classificação nova de pessoas que responderam nos inquéritos que são crente de sangue religião. Nunca tinha aparecido esta classificação. Crente de sangue religião. E são 7%. É o terceiro grupo logo a seguir às grandes grupos religiosos. 7%. Como é que eu interpreto este grupo? Por um lado, pelo lado do individualismo, da visão individual da fé. Eu cá acredito, tenho a minha fé, não preciso que nenhuma estrutura, nenhuma instituição me digam o que é que eu devo acreditar, como é que eu devo comportar-me, o que é bem e o que é mal. Portanto, a afirmação absoluta do individualismo na condução da sua vida pessoal e a recusa de que uma estrutura organizada, seja o Estado, seja a Igreja, sejam outras coisas parecidas, lhes diga como é que é. Como é que hão de pensar, como é que hão de acreditar, como é que hão de orientar a sua vida, o que é para eles a verdade, o que é para eles o bem e o mal, o que é legítimo e o ilegítimo, etc. E já verifiquei depois deste dado nesse estudo que isto está a crescer possivelmente em certos sectores, sobretudo da nossa juventude. olhe, pensem, por exemplo, nas uniões de facto. Dando-se as uniões de facto era assim um... Olhe, era um desleixo, as pessoas habituaram-se e estavam assim. Agora não, é uma teoria. É um dia deste, uma jovem que fez a catequese até ao acarismo e que está em união de facto e eu entreplei-a. E ela respondeu-me não está a perceber que isto é um ideal de civilização. Pó. É um ideal de civilização. Meus queridos amigos, nunca se esqueçam disso. A igreja não é uma ONG, é um povo, é o povo do Senhor. que recebeu dele a verdade, que é amada por ele, que é enviada com essa solicitude amorosa para junto das pessoas, sobretudo dos mais pobres e dos que só. Quinto desafio, já começa a ter um sexto que é de me calar, não? Quinto desafio, saber ler as circunstâncias e as aberturas à mensagem. Ser sensível à procura das pessoas. Meus queridos amigos, a evangelização não é um programa estereotipado. volta à ideia do testemunho. É uma resposta amorosa às pessoas. Quando eu me dou conta dos anseios, das procuras, às vezes das angústias e dos sofrimentos que as pessoas têm na sua vida, eu devo aprecer-lhes com a minha presença anunciadora do amor de Deus como uma resposta à sua procura, ao seu sofrimento, ao seu anseio. Este tema esteve presente no Conselho Vaticano II quando os padres conciliares disseram que a igreja devia aprender a ler os sinais. Sinais dos tempos. Uma expressão que aparece no Evangelho. Ninguém sabia muito bem o que era. Tinha-se perdido a sua tradição na linguagem religiosa. Há um homem, já cá não está, o padre Congarra, era um dominicano, um grande teólogo, grande trabalhador do Conselho Vaticano II e que escreveu durante o Conselho uma crónica que ele chamava o Conselho de dia a dia. Le Conselho ou Júlio Le Júri. E, nos dias, ele refere a essa preocupação dos padres conciliares de que a igreja esteja atenta. Esteja atenta, não seja simplesmente uma posição estereotipada, teórica. esteja atenta à história dos homens, à vida dos homens. E o padre Congarra, ao tentar explicar o que isso é, diz, isto é uma coisa muito simples. É estar atento que os homens, quer em sociedade, quer pessoalmente, batem de muitas maneiras à porta da igreja. e batem à porta da igreja às vezes com a sua vida, com o seu sofrimento, com os seus problemas. E batem à porta para que a igreja lhe abra o evangelho na página que naquele dia eles precisam de ouvir. não é começar pelo princípio, não é despejar toda a teoria, é perceber qual é a fome e a inquietação, eles batem à nossa porta para que eu lhe leia o evangelho na página que naquele dia eles precisam de ouvir. Pois a seguir virão as outras. Mas na página que nesse dia eles podem sentir como a manifestação do amor de Jesus. Este desafio, meus queridos amigos, suponho que os evangelizadores estão muito presentes no meio das pessoas. Estão atentas, têm um coração sensível, são capazes de se achar comover pelos seus irmãos. E o sexto desafio, este só o enuncio porque ele só uma conferência, que resume estes todos, o sexto desafio de evangelização. Já percebeste, é o desafio da santidade. Isto só dá, se a gente está numa de fidelidade ao Senhor, de busca da santidade. E entre ela, contar muito com a força de Deus, muito mais, muito mais, muito mais com as nossas forças, as nossas qualidades humanas, os cursos que a gente fez. Tudo isso é bom, mas contar muito mais, infinitamente mais com a graça de Deus, com a força do Senhor. Através da celebração da igreja e através da oração. É uma página maravilhosa da história da igreja, pouco conhecida por pouco comentada. Nós conhecemos a história de grandes missionários, daqueles que percorreram o mundo a anunciar o Evangelho, que implantaram comunidades cristãs e aí temos nós, os portugueses, a honra de estar entre os primeiros. Vocês sabem que nas dioceses atuais do mundo, mais de 500 tiveram origem na missão dos portugueses? É uma coisa espantosa, não é? Eu espero que o Nosso Senhor tenha isso em conta quando nos julgar a todos, não é? É uma coisa espantosa. mas há uma uma dimensão na evangelização que não tem sido muito comentada, que foi a força da oração, os grandes orantes. A oração é silenciosa. É feita em igreja, sempre em igreja, mesmo quando cada um de nós reza individualmente, é sempre a igreja que reza e devemos treinar-nos a ter essa consciência. Esta oração silenciosa que busca o amor na sua fonte, onde todos os projetos e todos os desejos de Deus acerca da humanidade podem ter lugar. É uma força enorme de crescimento da igreja, que tem a vantagem que é enónima muitas vezes. Os grandes orantes, quando foi de outra maneira, a pessoa fica sempre ah, que bom, que grato que eu lhe estou, você me dou a minha vida. Eu ainda às vezes encontro pessoas que eu encontrei na minha juventude e lembra-se de mim? Não, não lembro, diz lá quem és. foi você que me fez isto, foi você que me fez aquilo, foi consigo que eu dei o passo, foi consigo que eu pus as coisas em ordem. É simpático, não é? É simpático. Mas através de orações isso não acontece. Sei lá, quem for os grandes orantes a que eu devo a minha fidelidade. Não sei. Faz parte do próprio silêncio de Deus e hoje a nossa festa de hoje é um dia para meditar isso. Gostei muito do testemunho 1916 Santo Deus sou homem interveniente e brilhante ao longo da sua vida. Grande intelectual, grande teólogo, grande interveniente na cúria, grande Papa. O que é que ele escolheu? O silêncio garante. E pronto, acabou-se. Aqueles em cuja vida ele vai influenciar por esta oração contemplativa eles nunca vão saber. Talvez no céu. É por isso que o céu será uma grande festa, não é? Porque talvez a gente lá tenha consciência dessas coisas e desses limites. E o sétimo desafio é eu calar-me. Gostei muito de estar com vocês, não é? Aplausos. 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 Aplausos.